Olá, eu sou o Diene Guizo e esse é o boletim semanal do Observatório das Metrópoles. Aqui você fica por dentro das notícias sobre a nossa rede de pesquisa, que está presente em todas as regiões do Brasil e é composta por 18 núcleos. O Observatório das Metrópoles é um instituto nacional de ciência e tecnologia que existe há mais de 25 anos e estuda as metrópoles brasileiras e os desafios para o desenvolvimento do país. Esses são os destaques dessa edição. Livro. Quais os desafios para o desenvolvimento do norte fluminense, considerando o histórico cenário da economia extrativista na região e a relação com a inserção do Brasil na dinâmica econômica e financeira global? Para abordar essa questão, o núcleo norte fluminense do INCT Observatório das Metrópoles lançou na última semana o livro Desenvolvimento Urbano e Governança para uma agenda do norte fluminense. Segundo Vânia Mesquita, uma das organizadoras da obra, junto com Luiz César Ribeiro, Érica Tavares e Humberto Messa, o trabalho é resultado de um esforço de síntese das reflexões sobre alternativas para a região. É um trabalho de fôlego, porque articula a pesquisa empírica ao esforço de reflexão analítica, focalizada nas consequências sociais, urbanas, ambientais e política dos processos econômicos, sociais e urbanos na região norte fluminense. A publicação traz contribuições para o debate sobre as possibilidades e os caminhos alternativos dos municípios do norte fluminense, conforme explica a pesquisadora. As análises e propostas políticas presentes neste livro visam possibilitar aos diversos agentes, setor público, as associações e movimentos sociais do norte fluminense, colocar em perspectivas possíveis saídas para uma nova matriz desenvolvimentista capaz de enfrentar as desigualdades. Livro O IPEA, Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, lançou uma publicação sobre os 50 anos da criação das primeiras regiões metropolitanas no país. A obra traz uma entrevista com Luiz César Ribeiro, coordenador nacional do Observatório, sobre a questão metropolitana brasileira. Ribeiro também é coautor do artigo As Metrópoles Brasileiras – A Incontornável Reforma Urbana, junto com Sérgio de Azevedo e Jusciano Rodrigues. Chamada Está aberto o período de inscrição e de submissão de resumos expandidos para o 5º Diálogos Urbanos, o DIURB24 – Mega Eventos como Estratégia para o Desenvolvimento Urbano, Balanço Crítico e Expectativas da COP30 no Brasil. O evento será realizado em Belém, no Pará, entre os dias 6 e 8 de maio de 2024. Artigo A metrópole Fortaleza tem importância no oferecimento de produtos e serviços voltados à agricultura? Essa e outras questões orientaram a pesquisa de Denise Elias e Felipe Rodrigues Leitão, pesquisadores do Núcleo Fortaleza do Observatório das Metrópoles, que resultou no artigo Agronegócio e Economia Urbana na região metropolitana de Fortaleza. Evento Internacional Nos dias 11 a 13 de setembro deste ano, em Uppsala, na Suécia, ocorrerá a The Common City Conference. O evento marcará o encerramento do projeto de cooperação entre a Universidade de Uppsala e a Escola de Arquitetura da Universidade Federal de Minas Gerais. Até o dia 1º de abril, é possível enviar resumo para a chamada de trabalhos. Esse foi o boletim semanal do Observatório das Metrópoles. Estamos no ar toda quinta, aqui na Rádio FRJ. A produção é de Tuani Borba e a edição de som é da Café Preto Produções Sonoras. Essas e outras notícias você encontra em nosso site, observatóriodasmetrópoles.net.br. Até mais! Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma